Era uma vez, se eis, se eis, se eis, se eis, se eis, uma menina que tinha uma puta muito malvada. Se eis. Merem, pega todos os pratos e... Pô, aqui alguém sabe onde é que eu posso comprar o Fortnite, pessoal? Como é que você comprou o Fortnite? Mas hoje não é meu dia de lavar os pratos. Menina, você vai fazer o que eu diz. Lave todos os to-ins. Chaves, vamos brincar de comidinha? Ah, ô, chequinha, vai, vai de f... Em um certo dia, a menininha estava com muita vontade de tomar soça, pois era o seu doce frito. Então, ela foi até a ponta pata e pediu para que ela levasse até... É... PORTA Oi.. Vamos na sorveteiria tomar sorvete? Menina, pega todos os pratos A menininha achou um perfume bem e decidiu pedir para a madrasta Quanto eu e minha filha de verdade A menininha não gostou do que a madrasta disse e decidiu perguntar Quanto eu e minha filha de verdade A menininha não gostou do que a madrasta disse e decidiu perguntar Vamos dar sorveteria tomar sorvete? A menininha não gostou do que a madrasta disse e decidiu perguntar